Na quinta-semana, o World Food Programme Serviço Amuto com a Autoridade de Proteção Civil no parceiro CIRA realiza o workshop nacional com a inicial preparação logística humanitária para gestor município no nacional onde prepara para desastres naturais. Deputado e cantos diretores da WFP e em entrevista até a WFP e a cooperação dia com a Autoridade de Proteção Civil também o workshop nessa preparação logística humanitária a preparar para a situação de emergência ruma nebeacontece e arrelarão. A WFP's real commitment is the relationship with the Civil Protection Authority. Here together, like this workshop today, builds the foundation and strengthens the collaboration because, as the Secretary of State just said, logistics is a key part of any emergency response. In order to be able to be there so quickly, you need a whole machinery, a whole logistics system in place. And today we're here to update on the current global trends and also to look into the policies that we have in place in Timor-Leste. E a fatenha nesta, o Secretário de Estado de Proteção Civil, Domingos Mariano Reis Ateteng, Lihussi Worsopne, atua-se conhecimento da gestor CIRA, onde responde a emergência CIRA. Hoje é o Seminário Nacional para a Logística Humanitária. Não é uma logística humanitária. Logística humanitária é um elemento importante para a contribuição para a preparação, a resposta e a recuperação da emergência. E esse tipo de desastre é um tipo de embarque, o Timor-Leste. Rai Halay, BSA, Ahihan Rai e Rai Nakdoko. Então, o grau ainda não é bem mais bom, só plano ainda, mas a resposta é uma emergência. Então, mobiliza recursos e apoio para a emergência, não é fácil. Também é hoje, e hoje, apoio para a WEP, o deseminar vai ter gestor CIRA, onde está a sensação de conhecimento, quando vai ter mobilização humanitária, onde responde a emergência CIRA. Também é hoje, diretor municipal CIRA, comandante município CIRA, diretor nacional CIRA, que é o nosso parceiro internacional CIRA, e também apoio para a WEP. Então, a gente vai ter gestão logística, onde vai ter resposta para a emergência. E agora, a gente vai ter mudança climática. Mudança climática é uma ideia, é a causa da rua. A ideia é uma boa para a Lora e a Nara, mas a ideia é uma boa para a UDAMB, a ideia é uma boa para a Nara e a Nara, não é uma boa para a Nara. A rua é agora, então, a gente vai apresentar a Láos Timor-Leste, a Mundo. Mundo, não é preocupação. Também, não é? A proteção civil tem que ir ao plano de Nara e a DIA, para a preparação, a resposta, não recuperar a vítima. Entretanto, o workshop nacional, não é? É um apoio à Rússia, agência internacional, World Food Programme, WFP. Participa-se do workshop nacional, não é? Mas, Rússia, diretor municipal CIRA, diretor nacional, comandante municipal no nacional, no parceiro internacional CIRA. Estabando n'álogo alta, não é? Estabando rchos públicos, aqui estão em Brasdia, diretorのは fundamental, não for장cem, líderes que tem a prestar direito a curación, Obrigado.